Vamos curti-lo porque o melhor vai começar agora, Guilherme Arantes. Eu quero amar, é lógico que o mundo não me odeia, hoje eu sou mais romântico que a lua cheia. Você mostrou pra mim onde comprar assim mais de um milhão de mentiros pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. Eu quero o sol ao despertar, brincando com a brisa, por entre as plantas da varanda em nossa casa. Eu quero amar, é lógico que o mundo não me odeia, hoje eu sou mais romântico que a lua cheia. Você mostrou pra mim onde comprar assim mais de um milhão de mentiros pra sonhar. E é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar.